E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo aí a mais um Primeiras Impressões do canal E o Game da Vez é o Beta aí do Call of Duty Black Ops 3 Então vamos aqui, eu já criei uma classe pessoal porque eu entrei Pra poder fazer os ajustes aí de tirar música e outras coisas Ajustar o volume, então vamos aqui pra classe Aqui tá o... eu criei a classe aqui, AK né, que é um clássico E o secundário aqui, eu botei aqui um tipo de bazuca e o XM53 E a classe eu deixei aqui uma granada, pra esse aqui que é uma granada de stun E os perks são esses aqui que vocês estão vendo Então vamos lá pro que interessa Vamos aqui pros servidores Vamos lá Aqui vamos... Vamos um T-Net Match aí Olha aí, entramos aqui um T-Net Match Deixa eu botar aqui, vou nesse aqui que a galera tá indo Vamos lá galera, agora um T-Net Matchzinho Partiu Vamos lá Então pessoal, vai aproveitando aí, deixa seu like aí, compartilha o vídeo E vamos lá E vamos lá Black Alps vs FDP Black Alps vs Fila da Puta Vamos lá, partiu Vamos inaugurar aí nossa mirazinha E vamos na cautela, hein Olha lá Olha Vamos na cautela Olha Olha O cara já pegou os cara por ali Os cara parece que tem um negócio especial aí que tá pulando né Olha, olha isso pessoal Olha isso véi Ganhou o que aqui? Olha Ganhou um negócio que eu teleportei véi Abagacei agora Abagacei aí nesse segundo round Olha aí Olha isso Com a mira faz a... Morri véi Com a mira faz a diferença, viu galera Morri Vamos lá de novo Vamos lá Nossa, nossa O cara parece um sapo véi Toma ali Toma ali Ganhei alguma coisa ali hein Olha véi isso Toma aí distraído Olha véi, a gente teleporta e vai pra trás do inimigo véi Agora entendi Toma ali Toma ali Ganhei aqui outra coisa, deixa eu ver como é que ativa Ganhei aqui outra coisa, deixa eu ver como é que ativa Morre demônio Morre demônio Morre demônio Olha Agora me deu de mal no teleporte Olha Agora me deu de mal no teleporte Toma ali Toma ali Toma ali Foi mais um aí Pensei que tinha um ali Toma ali Toma ali Nossa, me matou Me matou Me matou O cara tava atrás Toma ali Toma ali Quase me mata Olha Olha o carinha aqui, olha Toma ali Ah véi Matei E morri ali Como é que dá facada véi Deixa eu ver Não dá facada Ou eu ainda não descobri como é Olha Teleportei aqui Olhe Olha Esses cara tão tudo ali ó Ah Já sei como é que pulo alto véi Tem que apertar espaço Olha isso véi A arma do cara meteu um 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 meteoro em mim O cara meteu um bombardeio em mim ali. Tentei pular, tenho que acostumar com esse pulo. O cara meteu um bombardeio em mim. O cara meteu um bombardeio em mim. Show de bola, jogabilidade sem palavras. Já entrei bagação, pioneiro no COD. Apertei aqui para digitar. Ao invés de eu correr, me atrapalhei aqui. O cara meteu um bombardeio em mim. O cara meteu um bombardeio em mim. Miserento. Olha aí galera, 73 x 75. Perdemos por 2 pontos. Olha isso. Ó, a arma do cara estira uma 12 né? Olha isso. Cadê eu? Matei 13 e morri 10 pessoal. Então pessoal, essa jogatina vai ficando por aqui. Você que gostou aí, deixe seu comentário. Deixe sua avaliação. Compartilhe o vídeo aí para me ajudar na divulgação. Então valeu. Até o próximo vídeo. E até mais. Falou. Olha aí. Passei aqui para o level 2. Uhuuu. Tangodon. Tchau. Tchau.